Vem no... Bata ele carai! Bata ele carai! 19 carai! Brotô! Brrrrrrrra! Mão pra cima, mão pra cima, assim, 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 ó! Freestyle em três! Dois! Um! Fima! É três voltas de dois amigo, não fica me encarando porque eu sei que cê não banca Na verdade eu sou tipo como um jogador você tenta brotar na reta, só que sim cara desbanca Pô, que ele é um cara muito fraco capaço, por isso que agora eu não me encanto Olha pra mim, eu sou camisa 10 e ainda tô usando a faixa, o otário fica de banco Então meu mano eu vou mandando proceder, então meu mano agora eu vou mandando porque eu sou paculeiro você é jogador, mas sou eu que sou artilheiro então meu mano, eu vou ter que te falar aham, você é um reserva treinador e bota pra chocar Pode pá, reserva é que você só fala merda Olha o que ele tá me falando, por isso que esse cara é muito vacilão olha o seu patuleiro ele pulando caindo de cara no chão então meu mano, é nós que consome você falou que eu falo merda eu não sinto seu nome então meu mano, agora eu vou ter que te gastar então meu mano, o treinador me bolsa pra jogar então meu mano, agora eu faço meu free você tava jogando, eu entrei e decidi é ele entrou e decidiu, deixa eu te explicar porque esse cara se irrite é porque ele é artilheiro igual o Gabigol mas ele não faria nada sangro no Henrique aí é foda, esse cara fala muito ele fala demais só que você é tão fraco, pouco paciência a paciência cai então meu mano você disse que eu sou patuleiro aham, aham, meu mano eu já vou mandando porque você é merda eu prefiro ser Richardson ser e fazer um gol de bicicleta então meu mano, eu já mando eu vou conquistar o mundo eu entro e decido e faço um gol de bicicleta na copa do mundo dê palmas pra essa batalha palmas, palmas família família sem mais delonga quem finalizou foi o MT quem acha que ele foi superior faz barulho diferentemente quem acha que o Deodri faz barulho Diferentemente quem acha que o Deodri faz barulho E o 2-0, my friend 3 my brother G-G-G-G-G-G-J Xabola rapaz, você tá ligado já não conseguiu dar na humildade é nóis e se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura grita IP IP e se vocês amam essa cultura como eu amo essa cultura grita IP bata ele carai isso é nove carai isso é nove carai Bata ele carai mas eu provo que hoje eu sou criança mas eu sou seu pai então meu mano te mostro que eu sou sagaz você é Drizzy trick mano é agora na diz pra vileta então trick é o barulho de oque mano só costela essa é rimar essa é rimar do César não tem quem falou que eu sou Drizzy vou bater nesse cara aqui sem limite vou falando do César na moral rimando 45 segundos batalha do nove ou é nacional? é nacional meu mano eu vou mandando na moral eu vou mandando na moral o César foi primeiro e eu trago seu segundo nacional então meu mano agora eu vou mandando agora e ai é melhor jogar ou ou jogar bola é melhor jogar bola fazer batalha as vezes fugir da escola deixa eu te explicar vou te falar a gente se vê no regi... então meu mano eu vou mandar na improvisação quer trombar de frente comigo? bate lá na batalha do santão então meu parceiro então eu vou te ganhar no grito aham você vai na batalha do santão e não bate de frente comigo de marola não bate de frente que eu tigo lá mas bate de frente que eu tigo agora ele é trago ele é menino então grita pra ele só pro coitado não ficar imprimido palma pra essa batalha bate palma sem mais delongas quem acha que deu meu camarada viria minha direita faz barulho diferentemente quem acha que meu mano MT merece o terceiro round e faz barulho boa ai rapaziada primeira vez do moleque aqui no 9 tem como bater palma pro CREME aí rapaziada